Olá, eu sou o Marco Felipe e hoje vamos à revisão de mais uma lente prime da Samyang. É a Samyang Cine 35mm T1.5. O T1.5, como já falei anteriormente, é equivalente ao f1.4. Então, é uma lente bem clara, excelente para você que filma. Ela é uma lente otimizada para filmagem, tem a marcação de diafragma e a marcação de foco do lado do operador. Diferente das lentes de fotografia, que tem a marcação geralmente em cima. Essa tem a marcação do lado. E também ela vem com essa engrenagem que facilita a utilização do foco assistente ou então do diafragma assistente. Que é para você ir variando o diafragma e o foco de acordo com a necessidade da cena que você está fazendo. Pode ser feito do lado ali com aquele follow foco externo ou mesmo sem o follow foco apenas girando o anel. Ela não faz aquele barulhinho quando muda de diafragma porque ela é de clique. Então você muda de diafragma suave sem dar aquelas travadinhas que geralmente as câmeras, as lentes manuais de fotografia fazem quando você muda de diafragma. Bem, vamos à revisão e às imagens com essa lente fantástica da série Prime da Samyang Cine. A Samyang Cine 35mm T1.5. Essa lente é composta por 10 grupos com 12 elementos. Tem o diafragma com 8 lâminas que vai de abertura máxima de T1.5 até mínima de T22. Tem montagem para Canon e Nikon. Nas câmeras full frames apresenta ângulo de 63.1 graus e nas câmeras APS-C 43.2 graus. A menor distância focal dela é de 30 centímetros. O tamanho do filtro é 77 milímetros. E ela pesa cerca de 700 gramas. A 35 milímetro é a lente que mais se aproxima do enquadramento da 50 milímetro para as câmeras de sensor cropado. Se você também optar em trabalhar com lentes Prime da Samyang Cine, mais claras e com engrenagens para follow focus, o Leco Shop é o fornecedor. Faça uma visita no website ou adicione ele no Facebook. Ele tem toda a linha da Samyang Cine. Eu recomendo, tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Pensou em lentes Prime Samyang Cine? Fale com o Leco Shop. Bem, a Samyang Cine 35 milímetros T1.5 é realmente uma lente fantástica. Principalmente para nós que filmamos, fazemos comerciais, institucionais, documentários. É realmente muito boa. Tem uma qualidade muito legal. Ela é feita com cristal de alta qualidade. Ela é bem montada, bem rígida. Então, eu recomendo a você que já está montando um kit de Primes. Porque eu acho que a vantagem das lentes Prime é você trabalhar com mais precisão, com mais qualidade. Ela tem uma abertura maior, geralmente, do que as lentes Zoom. Não descarto as linhas. As linhas tem casos que realmente são necessários. No caso que você está numa pauleira, fazendo um documentário sem assistente, está sozinho, andando muito de um lado para o outro, ficar trocando e colocando lente, eu não acho uma boa ideia. Você pode entrar em poeira, no sensor, dentro da câmera, enfim. Então, aí acho que você deve trabalhar com a Zoom para facilitar tanto a operação como para proteger o seu equipamento. Bem, mas se você pode ficar trocando de lente, você pode escolher posicionamento de câmera, são cenas produzidas, recomendo que você comece a olhar com outros olhos e trabalhar com as lentes Prime. O resultado, acho que fica mais bonito e, com certeza, vai trazer uma estética superior nas suas filmagens. Bem, então é isso. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo. Boas filmagens. Boas filmagens.